Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder tirar, desativar ou remover a senha aqui do seu celular, mostrar para vocês aqui, eu tenho uma senha aqui na tela de bloqueio, ó. Primeiro passo, a gente vai entrar aqui no ícone de configurações, deixa eu voltar para trás aqui. Entra em configurações, quando eu entrar aqui, desce para baixo até a opção tela de bloqueio. Vai até tipo de bloqueio de tela, vai pedir a sua senha atual que você tem no celular, você coloca. Clicamos em continuar, peraí que eu coloquei errado, continuar. E aqui agora, quando eu colocar a senha e clicar em continuar, você vai colocar aqui a opção deslizar. Feito isso, pode sair daqui, bloqueamos o celular. E agora, com somente deslizar o dedo na tela, o celular desbloqueia sem pedir nenhum tipo de senha. E esse foi o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.